A Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira promoveu mais um delicioso sukiake em sua sede social. Veja a matéria a seguir. Dozo! A promoção do almoço na Associação Nipo-Brasileira, organizada pelos voluntários do clube, tem sido alvo de elogios por parte de autoridades e convidados especiais. Valorizar eventos dessa natureza, que toda a família aqui vem prestigiada, da criança ao mais idoso, jovens, os casais, enfim, é uma confraternização importante que a colônia japonesa estimula, né, esses dias tivemos ondokai, tivemos aí outros eventos aqui no centro, como lá no campo, enfim, eu sou um assíduo frequentador. Devido ao bom tempero e qualidade dos ingredientes, além do ambiente amigo, muitos trazem novos convidados, como é o caso do secretário de Cultura, que fez questão de apresentar ao TVNK, a professora Sandra Helena. Nós somos uma equipe multidisciplinária, eu não sou sozinha no projeto, né, eu faço trabalho psicopedagógico, aí a gente tem um regente, uma fonaudióloga, uma terapeuta ocupacional e vozes guias, né. Então, nós trabalhamos com pessoas com deficiência. E o objetivo, assim, é a acessibilidade cultural, que eles têm acesso à cultura. Então, nós atendemos numa escola, na Escola Especial Colibri, sempre tivemos a ajuda da Taíde, né, a Taíde sempre ajudou esse projeto, porque já faz 12 anos que nós fazemos isso. E com esse grupo, hoje, nós estamos atendendo em torno de 80 pessoas com deficiência. O advogado e assessor da Universidade Estadual, doutor Flávio Sunakozawa, enfatizou a importância do trabalho de integração realizado pela Associação Nipo-Brasileira. Olha, é um prazer muito grande falar aqui com a TVNK, e é sempre muito prazeroso estar aqui na festa aqui da Nipo-Brasileira, que tem cultuado aí as tradições, a história, a cultura da imigração japonesa no Brasil. E é muito também gratificante verificar que o trabalho da Nipo, ela insere na sociedade sul-matogrossense e tem contribuído muito com o desenvolvimento, com a integração dos povos, enfim, é um trabalho maravilhoso, e sem contar esse sukiake que já é tradicional na nossa comunidade. O arquiteto Ângelo Arruda, já tendo sido apresentado ao sukiake no evento anterior, falou sobre essa culinária oriunda do Japão. Eu sempre fico muito feliz em estar aqui na associação, tenho muitos amigos na comunidade japonesa, vocês são importantes para a história de Campo Grande, para a história de Mato Grosso do Sul, e o alimento que vocês oferecem para a gente, o sukiake, é um prato singular, que a gente hoje, basicamente, só pode desfrutá-lo aqui, quando a Nipo faz uma festa, né? E eu estou presente, participo, colaboro, e agradeço o convite da doutora Elisabeth Azato, do Gonda, que nos fazem sempre estar aqui. Sou apaixonado por vocês. O sukiake de setembro foi especial pelas presenças animadas de alguns diretores, que passaram momentos difíceis em suas vidas. O TVNK fez questão de ouvir seus depoimentos. Graças a Deus eu estou aqui presente, passei por uns momentos difíceis, um acidente gravíssimo, né? Eu acho que, assim, tudo tem a sua hora de chegar. Eu acho que não chegou a minha hora, e peço a todo mundo, aproveite, olhe, repense a tua vida, porque a nossa vida é muito curta, quando você menos espera, você pode ter ido. Então, olhe para frente, aproveite a tua vida, aproveite, ame a tua esposa, os filhos, os netos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. É realmente uma experiência única na vida, quando a gente passa situações assim. O apoio da família, que nós tivemos bastante, os amigos conosco, isso ajuda a gente passar por tudo isso. e a gente repensa a vida, né? Como diz o Roberto, a gente começa a dar valor a outras coisas. E eu acho que é um movimento que acontece e só tem a melhorar. Com toda certeza, a gente tem muito o que aprender com tudo isso. É uma situação enorme, né? A gente faz parte, fizemos parte da diretoria. Hoje a gente é colaborador, né? Desde todos os eventos que a associação faz, né? Mas é uma... É muito bom estar aqui. A gente encontra com os amigos, com as famílias, né? Tudo prestigiando esse sukiaki. É muito bom. E mais eu, né? Que a gente passou por uma... Um teste da vida, né? A gente fez uma cirurgia. Graças a Deus, com as orações dos amigos, né? Da família. A gente está se recuperando bem. E logo, logo a gente volta ao trabalho normal da vida aí. Muito obrigado. O que é especial para você? Para a Luísa, especial é estar perto dela, perto de casa. Para o Beto, é ter agilidade sem perder qualidade. Especial para a dona Irene, é carinho, conforto, atenção. Por isso, o Laboratório Bioclínico tem sempre uma unidade especial para você. São 39 anos de tecnologia e precisão nos resultados. Afinal, para o bioclínico, especial mesmo é você. Na Comercial da IG, você encontra tudo para a sua culinária oriental. A Comercial da IG oferece também uma variedade de opções para presentes. Além de utensílios domésticos em geral, a Comercial da IG tem para pronta entrega, butsidã e acessórios. Agora, mais ampla com fácil estacionamento. Comercial da IG, Sebastião Lima 1005, próximo à Panificadora Monte Líbano. Telefone 3027-6365.